Música No meio de três lábios sem ter nada seu Jesus, o aprecio sem tanto nasceu Os céus estrelados por gentis de nós Abrindo o rio e divino Jesus Desejo em teu lado viver, meu Senhor A morte sem vir de Jesus, o Salvador Aos teus pequenos de gentis mandar Até que possamos continuar Amém 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 Amém